Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar seus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir meu cheiro de roupa limpa Vai esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir Alegria está vivo Hoje eu preciso tomar um café Vindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que faz tudo errado sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Vai me deixar feliz, feliz Só hoje Amém